Já está a rolar, já está a rolar esta tombola que nunca para de rolar... Qual é a cor do papelinho, qual é a cor? Qual é a cor? Qual é? Tira a verde! Deixa-lhe para o motor a falar. Verde, verde. Vamos, roda a rola espontânea! Vamos lá ver... É a verde! É a verde, crianças! É o papel verde! Crianças! Ou não bebi, ou não bebi. Fechem a porta, fechem a porta. Está ali o bebi. Batatum! Senhor telespectador, temos uma alcatifa nova, reparem. Notam a diferença? Ninguém nota. Beija, beija, beija. Beijo, beijo, beijo. Já como o Papa vai o beijo. Vamos embora. O melhor do mundo são as crianças. O melhor do mundo são as crianças. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Retiro-te isso. Dá para retirar-te isso. Quem preferiu esta frase, na realidade, foi Fernando Pessoa. O melhor do mundo são as crianças. Rapidamente o espectador perceberá que Fernando Pessoa nunca teve filhos. Porque se tivesse tido, não teria escrito isto. Teria escrito. Uma coisa bem diferente. O melhor do mundo são... Crianças, pouco barulho! O melhor do mundo são... Para crianças... O melhor do mundo são... Crianças são umas atrasadas mentais, são o que são... Vem cá! Por causa disso, damos só aqui a rectificar então o poema. O melhor do mundo são as crianças dos outros. Porque as nossas são umas bestas. Sempre. As outras, que querido. O do outro, longe. As crianças dos outros, querido, longe, perto, bestas. Eu próprio tenho algum receio de ter filhos. Eu sei que está a chegar a altura, não é? Tenho 28 anos. Mas eu conheço, mas eu não ia reagir bem de manhã. Ah... Hum... Olá! Então, bebê, está tudo bem? Estou tudo bem, estou tudo bem comigo. Oh, bebê, o que é que tu gostas mais fazer? Goste fazer cocô! Oh, bebê, tu estás com as tuas piadas, bebê. Oh, bebê, o que é que tu gostas mais... Goste fazer cocô! Oh, bebê, estão nas pessoas, bebê, então. Olha, bebê, quando é que vai para a escola? Não sei, vai tu! Ah, então, bebê, estás aqui à frente das pessoas com coisas... Não há nada pior do que uma criança a gritar num restaurante. A pessoa está comendo um bito ao... É um bocado... Este foi um bocado grave. Por isso é que, além de uma zona para fumadores, os restaurantes deviam ter uma zona para bebês. Então, querido, o que é que queres ver? Queres vinho? Pode ser. Vinho tinto? Sim. Vais me ver um vinho tinto. Já falaste como é que vai? Sim. Como é que agora vai? Ah... Pá, isto... Olha o rio deste, querido. Não dá para ir, não dá para jantar. Está a te encomendar, não está? Ora, se faz favor, desculpe lá. Por já. Parece um... É que aquele bebê está de faca a encomendar-nos. Importa-se-te pôr o bebê na zona para bebês. Claro, já foi num lápis, dará-se a parte. Obrigadíssimo, obrigadíssimo, Norberto. Aqui, o Norberto é um bocado do gajo, resolve sempre a China. Desculpa, é tão bom jantar. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Tu... Ficamos em tua casa ou na minha? Não estou. Na minha? Que é a festa. As mulheres gostam muito de ver fotografias de bebês, não é? Bebês, todos os dias mostram fotografias de bebês. Nós temos o GatasQB, as mulheres iam ter o BebêsQB.net. Porque... Oh, que bebê tão fofinho, que bochechinhas... Adoro este site, é o site melhor do mundo. Há pessoas que têm filhos e depois há pessoas que têm filhos feios. E essas pessoas que têm filhos feios insistem em meter as molduras no local de trabalho. Mesmo para os outros verem. Não façam isso e isso pode ser perigoso para os outros. Sabem como é que ele ficou cego? Uma colega dele tinha um filho albino. Bom cantor, ao mesmo tempo. Bom cantor. Eu só vou ter filhos quando eu tiver uma empregada interna. Fátima, bebê! Já está bom. É umas mãozinhas. Pode pô-lo, pode pô-lo outra vez. Pode pô-lo. Deus Fátima, obrigado. Obrigado. Eu adorava ser criança neste momento da minha vida. Vocês já repararam na quantidade de brinquedos fantásticos que eram em Toys R Us? Eu sei bem o que é que fazia se tivesse 10 anos. Isto é uma salva que é lançada! Queremos os G.I. Jones! E aqueles bonecos com... Os piratas! Isso! E queremos também os Actionmans, todos! Todos os X-Mans! X-Mans, todos! Os X-Mans, os bandidos! Os gormites, os gormites! Isso é de menico, isso é de... Os garnitos! Vai! Bora dar um tiro na senhora! Na Joanete! Vai, vai, vai! Tome! Sangue! A secção dos Playmobil é que me parte todo! Há de tudo! Barcos piratas, pirâmides do Egito, a Arca de Noé! Uh! Mas quem é que quer brincar com a Arca de Noé? O único episódio bíblico, engraçado de se brincar, é o da Crucificação. E isso era giro! Como é que é, JP? 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 Sempre ali, curtir! O quê? O que foi, pô? Isto é um Mickey? Não, não, isto não, é uma cena do Brasil, tipo... Não, não, não diz a Disney Land, é um Mickey! Não diz nada, mesmo! Ih, uma auto-gaste de ter uma t-shirt de Mickey, bora policificar, bora, bora, vai! Deixa a gente ver, vai, bora! Traz o martelo! Ih, traz o martelo! Vai, vai! Vai ser uma da Ficha! Traz com a t-shirt ridícula, percebes? Também, também. Vai, 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 bora! Sim, a cruz é só para se ver, vai, vai! Um, dois... Há algumas crianças em pequenas, e isto é verdade, e isto é verdade, atenção que isto é verdade, andavam de trela. Os pais andavam a passear os filhos de trela. Verdade, sobretudo no Reino Unido. Agora imaginem o tamanho da trela se a criança fosse a Margarida Martins da Abraço. Vai, porra! Margarida, já vamos às gomas, Margarida! Já vamos às gomas, porra! Vai, 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 ela vai ceder, a gorda vai ceder, a gorda tem de ceder, ela tem de ceder! Eu gostava muito de ser criança, era a melhor vida, jogar à bola o dia todo, não tomar banho, não pentear, quer dizer, a adultos que já levam esta vida. Coitado, não cresceu. Outra coisa que eu adorava era ver o wrestling aos sábados de manhã, e depois ia para o Recreio a imitar, se bem que eu levava a imitação demasiado a sério. Quem é que nesta C mais S tem coragem de enfrentar o Vingador do Estoril? Eu! Quem és tu? O terror da Brantó! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, morreu! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Ah! Ah!